Para tudo, para tudo o que você tá fazendo, porque hoje o negócio vai ser louco nesse vídeo. Eu vou conferir com vocês aqui novidades sobre o Grand Peace Online. Galera, eles soltaram muitas sneak peeks, muita coisa está se revelando e é aquilo. Se começa a soltar novidade assim, é porque o update tá próximo de acontecer. A gente vai entrar amanhã no mês de fevereiro e eu aposto que vai acontecer esse mês do update. Não pode passar desse mês, podia acontecer essa semana, imagina. Enfim, tô aqui no servidor deles porque hoje eu vou ver com vocês aqui todas as novidades e vou também reagir a um vídeo trailer, não é trailer, né? É um vídeo deles mostrando uma Akuma no Mi especial que vai vir, beleza? Seguinte, antes de começar, peço que você dê seu like, se inscreve no canal aí que é muito importante para a gente tentar chegar a 220 mil inscritos, fechou? Seguinte, tamo aqui no servidor deles, tem aqui todos os negócios em inglês e tudo mais, mas a parada que a gente quer ver não é aqui, é aqui, peeks. Aqui que tem um negócio bom, né, cara? A gente pode começar, por exemplo, vindo aqui no Modeling Peaks. Aqui tem novidades interessantes, beleza? Começando com isso aqui, significa uma coisa apenas, provavelmente teremos a fruta do Gekomoria em algum update futuro. Não sei qual, mas eu acho que a gente vai ter, porque isso aqui me lembra apenas Gekomoria. A gente já tem Akuma no Mi da Perona, então nada mais justo de vir também a do Moria. A gente já tem a da Perona, se vier do Moria e da Pata nesse update, porque tá, né, prometendo vir a da Pata também, aí a gente tem praticamente todas as frutas que foram introduzidas no arco de Thriller Bark. Isso é bem da hora, só vai faltar Thriller Bark mesmo, né? Tem também essas tesouras aqui, que eu não entendi qual é delas, vai ser uma arma isso aqui? Como é que eu vou atacar com uma tesoura? Mas tá aqui, beleza? E tem esse negócio, que, que, que que é isso aqui? Eu não sei o que que é isso. Tem também esse outro sneak peek aqui de uma asa, não dá pra ver muita coisa, mas a gente tem mais novidade embaixo, beleza? E tem aqui esses cabelos também, então vai ter cabelinho diferenciado, né, cara? Nesse update, tem chance de vir também a nova raça ciborgue. Essa vai ser interessante, eu quero muito ver como é que vai ser. Outro cabelinho, e aqui tem aquela novidade sobre a asa. Cara, o que será que vai ser essa asa, hein, mano? Curioso, curioso pra caramba. Death, Noob, Was, alguma coisa. Aqui tem um monte de novidade sobre a folha da sapatinha do Bartolomeu Kuma. Essa eu quero muito testar, cara. Aqui não tem muito o que ver, porque a gente já tem noção. Isso aqui, isso aqui é novo? Não, isso aqui é velho. A gente já tem noção do que que é isso aqui. Ui Graphics, nada demais. Thumbnail, pick, nada demais. Curious Corner, nada demais. E aqui? Aqui que entra a parada, né, mano? Aqui tem um vídeo que ele soltou sobre a Ito Ito no Miga. A gente está ligado que vai vir. Deixa eu tirar o som aqui. E beleza. Aqui tem um vídeo mostrando só aqui na área de teste. Eu não vou me prestar muita atenção nisso aqui, porque a gente tem um vídeo bolado pra ver. Beleza? Animation pick. Aqui não tem nada, infelizmente. Só tem coisa do update de Natal. Building pick também não. Aqui em Dia View. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Aqui em Foyou... Foyou... Eu não sei pronunciar o nome desse cara. Tem algumas novidades interessantes também, beleza? Até então, era só coisa de Natal. Mas chegou aqui, a gente tem um negócio que parece ser em relação a Moshi. Moshi Moshi no Mi. Ou é coisa da Moshi, ou é coisa da fruta da cera daquele maluco que apareceu lá em Alabasta. Bom, eu acho que é a Moshi Moshi, porque é o que está sendo falado. Mas quem sabe, né? Eu acho que é a Moshi. Não vou exagerar, não. Beleza? Aqui, mais algumas coisinhas sobre a Ito. E aqui o vídeo completinho da Ito e Ito no Mi, pra gente poder conferir, meu amigo. Eu vou colocar aqui pra gente conferir. Vou acelerar um pouco o vídeo. Ele não vai ter som. E eu vou inverter a tela, pra gente não ter problema com copyright, algo do tipo. Mas fiquem tranquilos que vai ficar ultra assistível. Vai ficar tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos conferir aqui esse vídeo da Ito e Ito. Mas fiquem tranquilos também que quando lançar, eu vou dar um jeito de conseguir. Porque eu estou com praticamente todas as frutas do jogo. E vou fazer um showcase testando como um player testaria. Porque aqui é só o dono do jogo mostrando em combate. Vamos testar como um player comum, né? Enfim, vamos conferir aqui esse vídeo showcase da Ito. Beleza? Estamos aqui na tela. Vocês estão vendo o normal, né? Pra gente poder só dar uma olhada ali nos ataques. Eu já já vou inverter. Então, a gente tem o String Bullet, o Pentachromatic Strings, Sky Strings, Overhead, Whip, Wipe, Enfim. Parasite Strings e Birdcage. Tá bem interessante os ataques. Tem muita coisa que a gente não viu sendo feito em nenhum outro jogo. Possivelmente, muita fruta vai receber. Muitos jogos vão aplicar uns reworks na Ito. E eu chuto o King Legacy. Eu acho que o Blox Rift não vai fazer isso, não. Cara, vamos lá. Vou inverter aqui agora a tela. Agora vocês estão vendo ao contrário. Todo mundo já sabe qual que é as skills. 3, 2, 1 e bora conferir. Velho, a gente já viu ele utilizando ali um negócio pra cima. Beleza. Usou também. Tá, esse daí me parece o String Bullet. Lançando aí. Beleza. Prendeu. Como é que ataque foi? Que negócio louco, cara. A Ito tá muito linda. Tá muito roubada, cara. Tá muito roubada. Beleza. A gente tem o... Mano. Tá, pera aí. Pera aí que eu preciso depois entender qual ataque é qual. Eu realmente tô na dúvida aqui, mas... Eu tenho uma noção do que cada um é, mas... É meio difícil de acertar. Por exemplo, esse que prende o pescoço. Qual será que é esse? Esse daí é o Overheaded. Beleza. Esse que prende deve ser o Parasitic String. Provavelmente. O Sky String é esse. Com certeza. Nossa. Mano. Tá muito Homem-Aranha. Meu Deus, o Bird Cage. Ô, louco. O Bird Cage, ele vai rasgando o chão, véi. Que loucura. Ficou muito bom. Nossa. Ele tá muito roubado, cara. Beleza. Então, esse aqui... Mano. Tá muito Homem-Aranha, né? Teia, linha. Nossa, véi. Tá muito Homem-Aranha, véi. Nossa. Pra passar uma vibe Spider-Man muito sinistra. Ele lançando a teia, assim. Legal pra caramba. Esse prendendo o pescoço. É. Mano, olha isso. Nossa. Ele tomando. Rasgando. Nossa, velho. Eu tô sem reação. Na verdade, eu tô com muita reação, né? Mas eu tô, tipo... Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ficou muito bom essa fruta. Toma. Não pegou. Beleza. Mano, que negócio lindo. Melhor intuito que eu já vi. Melhor intuito já feita. E olha que eu nem tô testando. Olha que eu nem tô testando. Curou. Beleza. Legal, legal. Fez uns combos ali com aquela adaguinha que veio no update Halloween. Certo. Esse... Esse colorido é o Pentachromatic. Provavelmente. Beleza. Eu já entendi. Eu acho que eu já sei qual que é qual o skill, mano. Eu acho que eu já peguei já a noção. Nossa, esse Birdcage tá 10. Tá lindo demais. Esse também de movimentação tá muito legal, cara. Será que vai gastar muita stamina usar isso? E será que vai ser rápido? Será que vai ser mais rápido que uma Light? Não, acho que mais rápido que Light não. Mas vai ser da hora de utilizar isso, hein? E parece muito rápido. Ô, louco! Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês viram no momento que ele usou. Ele tentou fugir do Birdcage e não conseguiu. Tipo, você realmente não consegue sair do Birdcage, cara. Ele tentou sair utilizando o voo, né? O Sky Stringes. E ele voltou. Caraca, que perfeito, mano. Que perfeito. 187 de dano. Olha lá. Mesmo com o voo da Light. Ele não sai. Prende realmente. Nossa, nossa, cara. Mano. Lindo. Ficou lindo. Ficou lindo a fruta. Ficou muito boa. Ô, já aprendemos um jeito de burlar. Esse teleporte ali do Swordzinho da Light é um jeito de burlar. Olha só. Ah, ele vai consertar, mano. Não tem jeito. É pra ficar preso mesmo. Nossa. Mano, esse negócio parece ser muito rápido. Tá maluco? Olha isso. Que vibe Homem-Aranha é louca, cara. Meu Deus. E vai muito rápido. Nossa, vai muito rápido, cara. Não dá nem pra entender se gasta muito estamina. Porque não desce a estamina dele ali, né? Mas deve gastar. Não vai ser tão rápido assim, não. Mas, cara, você vai pra qualquer lugar usando isso aí. Tipo assim, é só mirar pro céu e usar. Você usa as nuvens pra se locomover. Tem nuvem no jogo todo, mapa todo. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. É muito boa pra PVP, cara. Olha isso. Flodano. Ficou preso. Ficou preso. Caraca. Block. E aí? Beleza. 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 Certo. Toma. Toma. Caraca. Mano, que negócio top. E com o Haki, será que faz alguma diferença? Eu acho que não. Comenta aí. Qual que tá sendo teu ataque favorito até então, cara? Pra mim, o Bird Cage é o ataque favorito. Mas, pra mim, a skill favorita mesmo é o Sky Strings. Mano, a vibe em Homem-Aranha que esse negócio lança é muito legal, cara. Não tem condição. Você fica, parece que tá voando igual Homem-Aranha. Se desse pra prender em alguém voando. Tipo, imagina. O cara tá de touro e você usa, prende no cara e começa a voar. Isso seria da hora. Isso seria muito da hora, cara. Ia ser muito genial. Eita, vai longe o Bird Cage. Olha isso. Olha a distância que ele usou. Cê é louco. Mano, perfeito. Magnífico. Pra PVP, ela é muito boa. Porque você consegue se locomover muito usando esse ataque, essa skill. E se o cara tiver paradão, cara, já era. Simplesmente já era. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Esse foi todo o poder aí da Ito Ito. Lembrando, eu vou fazer um vídeo showcase dela. Vou depois fazer um vídeo também desse jeito que eu fiz com a Mochi. Com todas as frutas que forem tendo um videozinho. Véi, animal demais essa fruta. Ficou muito boa. A minha favorita, por enquanto, de tudo que eu vi, a minha favorita do jogo. Sem sacanagem. Ficou muito legal. Assim, favorita em questão de gosto. Pra usar, ainda prefiro a Light. Comenta aí a opinião de vocês. Qual foi a skill favorita de vocês dessa Ito. Melhor Ito do Roblox. Enquanto tá sendo. É nóis. Tudo nessa. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro.